O relato de hoje, então, é Pacto na Magia Negra. Ai, credo. Oi, assombrados, tudo bem com vocês? Criei este e-mail anônimo, pois não quero me identificar. Faço parte de um centro de Umbanda há alguns anos. Faço parte de um centro de Umbanda há alguns anos. E os relatos que vou contar aqui são histórias que aconteceram de verdade. Algumas situações aconteceram depois que eu já fazia parte da religião e outras aconteceram muitos anos antes. E eu fiquei sabendo através do próprio Pai de Santo. Mas, mais pra frente, estarei enviando outros relatos deixando bem claro que tudo que eu vou contar aqui são histórias reais. A única coisa fictícia que eu vou citar são os nomes. O ano era 2003. Francisco, um homem de 25 anos, muito trabalhador, acordava de madrugada para amanhecer na feira onde vendia frutas. Ele tinha uma barraquinha bem simples. As vendas estavam tão fracas. Francisco estava tão cansado daquela rotina e era um rapaz tão sonhador. Sonhava em expandir o seu negócio em um bairro próximo ao bairro onde ele morava. Havia uma mulher que costumava comprar frutas na barraca dele. Essa mulher era a filha de santo dessa casa onde eu frequento. Francisco, sabendo da existência desse centro de Umbanda, pediu para a mulher apresentar ele ao pai de santo. E então, um dia, ele marcou e foi com essa moça até lá. Chegando no local, ele conversou com o sacerdote sobre a situação dele e então ficou aguardando para conversar com a entidade. O Exu chegou e então os dois tiveram uma conversa bem séria. A entidade pediu uma oferenda para poder ajudá-lo em seu negócio. Porém, Francisco deixou bem claro que não tinha dinheiro para nada e que queria fazer um pacto, exatamente por causa da situação na qual ele se encontrava naquele momento. A entidade então fez uma proposta e ele aceitou. O acordo feito foi o seguinte. O pai de santo iria comprar os materiais para fazer o ritual e ele teria que ir com frequência ao centro tomar uns banhos, fazer rezas, etc. Ou seja, ele passaria uns dias sendo preparado para o grande ritual. Em uma noite de sexta-feira, durante a lua cheia, ele fez um pacto com quatro entidades. Teria crescimento em sua vida, mas teria que renovar o pacto todos os anos, fazendo grandes oferendas com grandes sacrifícios. Caso não cumprisse com as suas obrigações, sofreria grandes consequências. O tempo passou. As vendas de Francisco subiram disparadamente. Com apenas três meses, ele abriu um comércio onde vendia todo tipo de frutas e outros tipos de alimentos. Com seis meses, ele evoluiu mais ainda, abrindo o mercadinho e as vendas subindo e subindo. Então, completou-se um ano do pacto feito e Francisco fez a sua parte. Ele cumpriu com a sua oferenda e renovou o acordo com as entidades. E ali continuou com a sua vida, trabalhando muito e crescendo cada vez mais. Com um ano e cinco meses, Francisco estava inaugurando o maior supermercado da sua cidade. Dali pra frente, era só alegria. Francisco era só crescendo com seus negócios e a sua vida se tornando um puro luxo. O tempo foi passando e ele foi conquistando bens materiais, comprou apartamento de luxo em uma área nobre da cidade, chegou a comprar uma linda mansão em frente à praia, comprou uma bela casa e uma enorme fazenda no interior. Começou a fazer viagens internacionais, pagava pra fechar cabaré só pra ele e amigos de farra, Gostava muito, gastava muito com acompanhantes de luxo. Durante uma viagem ao Rio de Janeiro, chegou a conhecer uma atriz muito popular no Brasil, pois o empresário dela era um conhecido seu e através dele os dois trocaram contatos e Francisco chegou a ficar três dias com essa atriz em um hotel, pagando pra ela 70 mil reais por dia, só pra terem um caso relâmpago. Sua vida estava na melhor fase, seus negócios em alta, muito dinheiro no bolso, muitos bens materiais já conquistados, tinha a mulher que quisesse e sexo à vontade. Aquela era a vida dos sonhos de muitos brasileiros, qualquer um do mundo, que acordam cedo todos os dias pra trabalhar. O ano era 2007. Francisco tinha tudo o que sempre quis ter, quando era apenas um feirante. Porém, nesse período, ele já não dava mais importância pros seus compromissos espirituais. Lembrando que pra conquistar aquela vida de luxo, ele fez um pacto com quatro entidades e todo ano deveria renovar esse pacto. Isso se repetiria pro resto de sua vida, independentemente do quanto ele estaria rico. Porém, na cabeça de Francisco, ele achava que só tinha obrigação de renovar o pacto até quando ele conquistasse suas metas. Aí já viu o perigo, né? Em 2007, pela primeira vez, ele deixou de cumprir com a sua obrigação. Ele deixou de cumprir com a obrigação que tinha com as entidades. Pois, pra ele, aquilo já não era mais necessário. Sendo que era um compromisso pro resto da vida. O sacerdote alertou que o tempo estava passando. E ele deveria continuar com as suas oferendas. Caso contrário, sua vida iria virar de cabeça pra baixo. Mas Francisco mal deu atenção ao que o pai de santo o alertava. E ainda dizia que não precisava mais das entidades. E que Deus o protegeria de qualquer coisa. Um ano se passou. Agora, em 2008, tudo estava indo super bem em sua vida. Até que, em um certo dia, Francisco, em uma brincadeira com um funcionário de seu supermercado, onde ele o desafiou a tomar um copo de cachaça de uma lapada só, o cara, chamado Raimundo, aceitou o desafio e bebeu o copo de cachaça de uma vez. E uma coisa inesperada aconteceu. Raimundo, na mesma hora, caiu morto no chão. Testemunhas viram o caso acontecer e isso ajudou Francisco a sair como culpado na história. Com medo da prisão, rapidamente Francisco fugiu e passou a ser caçado pela polícia. Passou um tempo foragido, mas tinha medo de, a qualquer momento, ser pego em flagrante. E como tinha que cuidar dos negócios, ele procurou um dos empresários que o acompanhava em farras para se associar a ele, para cuidar de suas coisas enquanto estava naquela situação. Cansado de ficar se escondendo de cidade em cidade, após colocar seu sócio no controle para ficar menos preocupado, Francisco decidiu se entregar e procurou a polícia para se render. Na cadeia, atrás das grades, ele pensava que seu amigo, Ricardo, o sócio, estava fazendo tudo certinho do jeito que ele orientou. Administrando os negócios de seu supermercado e cuidando dos contratos que ele tinha com grandes marcas. Passaram-se meses no comando e Ricardo, o sócio no qual Francisco estava tão confiante, na verdade estava ali desviando todo o dinheiro dos lucros dos contratos e não estava pagando os impostos que devia. Milhões começaram a acumular em dívidas. O grande supermercado de Francisco começou a perder os contratos com as marcas que eram vendidas em suas prateleiras. Com o acúmulo de muitos impostos em altos valores, fizeram o supermercado demitir todos os funcionários e fechar as portas. O dinheiro que ainda tinha na conta de Francisco não cobria todas as dívidas que lhe restaram. Então, todos os seus imóveis, o apartamento de luxo, a linda mansão na praia, a casa e a fazenda no interior, foram todos vendidos para pagar suas dívidas. E aquele Ricardo, o qual parecia um homem de confiança, simplesmente sumiu depois de tanto dinheiro que desviou. Após quatro anos na prisão, em 2012, Francisco saiu da cadeia, totalmente pobre, sem nada, do zero mesmo. Logo em seguida, ele foi morar de favor na casa de um conhecido, onde ele dormia no chão na varanda da casa, mas depois de alguns dias, ele acabou sendo expulso de lá, pois simplesmente pegaram... Porque simplesmente pegaram abuso da cara dele. Como assim? Pegaram... Não vi mais com a cara dele, é isso? Então, sem teto para morar, ele fez uma barraquinha bem simples, só com algumas madeiras e uma lona, que ele achou no lixão, e assim passou a morar em meio a um matagal. Passou a pegar frutas dos quintais das pessoas que moravam próximo e voltou a vender frutas na feira, assim como fazia antes do pacto. No mesmo ano, quando parecia que não podia ficar pior, em frente à feira onde Francisco vendia frutas, a avenida costumava ser bem movimentada, e certo dia, um homem que dirigia em alta velocidade acabou perdendo o controle da direção e saiu invadindo a feira com seu carro. Por incrível que pareça, o carro desgovernado não atingiu ninguém, apesar da lotação da feira, mas acertou em cheio a barraca de Francisco, onde o mesmo estava lá e por uma tragédia acabou perdendo uma de suas pernas, sendo arran... Enfim, perdeu a perna. No hospital, sofrendo muito, Francisco passou a ser atormentado por espíritos negros que invadiam o quarto onde ele estava e ficavam sussurrando que estava na hora de levá-lo com eles. Francisco começava a gritar de desespero até que enfermeiros o encontravam correndo no quarto e então os espíritos desapareciam. Passou um tempo, Francisco foi levado para uma casa de apoio onde enfermeiros cuidavam de pessoas que sofreram algum acidente grave e estavam impossibilitadas assim como aconteceu com ele. Todos os dias, sobre uma cadeira de rodas, Francisco olhava para o céu pedindo misericórdia, pois todas as noites os espíritos negros apareciam no quarto onde ele dormia e ficavam atormentando ele. Uma certa madrugada, chegou a acordar, sendo sufocado por algo sobrenatural. Ele tentava chamar alguém para lhe ajudar, mas a sua voz não saía de jeito nenhum, até que aquilo que estava o sufocando, que era um vulto, acabava sumindo e assim ele voltava a respirar de novo. Algumas vezes, uma força oculta chegava a derrubá-lo da cadeira de rodas, fazendo bater a cabeça com força no chão. No ano seguinte, em 2013, a situação ficou ainda pior. Além das perturbações, Francisco começou a ficar muito fraco, sentia muitas dores por todo o corpo. Eram dores tão fortes que ele relatava que parecia que estavam enfiando facas em seu corpo. Ele sentia dores de cabeça tão agoniantes que chegou a desmaiar diversas vezes. Ele perdeu muito peso, ficou tão fragilizado que mal tinha força para falar. Ninguém entendia o motivo pelo qual a saúde de Francisco estava piorando cada vez mais e de uma forma bem rápida. nada ajudava a melhorar a situação dele e dali pra frente ficou de mal a pior. Na manhã do dia 21 de novembro de 2013, na casa de apoio, uma enfermeira, ao entrar no quarto para buscar Francisco para o café da manhã, acabou diante de uma situação inesperada. Francisco não resistiu mais a tantas dores fortes que vinha sentindo e, em meio a tanta fraqueza, acabou morrendo aos 35 anos. Sua vida só piorou até chegar de vez ao fim. Tudo isso após deixar de cumprir um compromisso muito sério que ele havia feito com espíritos. Então, através desse relato, você pode ver que a espiritualidade não é brincadeira. Jamais se envolva com algo sério se quer apenas uma aventura. Esse foi o meu relato e quero deixar um forte abraço para todos do assombrado e, em breve, vou enviar outros relatos, pois sou um frequentador de um centro de Umbanda onde aconteceu todas essas situações que estarei disponibilizando para vocês através dos meus relatos. Muito obrigada, um beijo para você. Pessoal, lembrando aqui que eu não entendo disso. Eu não sei se vai vir gente falando não, imagina, na Umbanda isso não acontece ou acontece, eu não sei. O que eu acredito? Existem pessoas, pessoas e pessoas. Aí eu não sei se isso é correto, se não é, se depende da pessoa que vai procurar o que, afinal a consciência é dele também. Aí eu não sei se no centro faz isso, que jeito que for, eu não sei gente. Não sei, só estou contando a história e ele também está aqui compartilhando essas histórias com a gente. Eu acho, eu, eu acho que é bem isso. Se você vai procurar, se você quer fazer isso, foi lá, fez o acordo, se aceitou o acordo, não aceitou, sabia bem o que tinha que fazer. e aí depois que tem tudo não faz mais? Promessa é promessa. Promessa é dívida. Estava bem avisado do que ia acontecer. Não levou fé depois? Não sei. Enfim, é isso, eu já vi outros, tem um relato muito interessante que também aconteceu num centro, não sei se de Umbanda, de Cana, não sei, não sei o que é, mas foi num centro que o cara contou que ele presenciou isso, se não me engano também, um outro cara, que é do rapaz que também quis fazer um pacto lá com uma entidade, eu não sei que jeito, e aí ele teve tudo que ele quis, e aí ele parou também de frequentar, não sei, aí um dia que ele chegou lá, ele falou que ele não queria, eu não quero mais pagar nada, não quero mais nada com entidade nenhuma, eu não vou pagar oferenda nenhuma mais, não quero. E aí, ele falou que não é bem assim, não é bem assim que acontece, e aí o, ele falou, então fica só mais um pouco aqui, né, assiste hoje, fica hoje aqui, e aí diz que o homem começou a, a, a dançar, fervorosamente, girar, não sei lá, no meio, e aí a hora que acabou, e ele continuou ainda por mais tempo, tipo, ele ficou muito lá, eu nem, era, tava estranho, parecia, ele tava com uma entidade lá, não sei o que, aí a hora que tudo terminou, tudo, ele virou assim, e falou alguma coisa ali com alguém, tipo, tá feito, agora já, não sei, falou alguma frase que não parecia ser ele ali, e aí, o homem desmontou no chão e caiu, aí todo mundo, nossa, acho que ele desmaiou, o que aconteceu, quando foram ver, o homem tava morto, aí chamaram polícia, não sei o que, pá, 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 aí quando chegou, é, que foram ver, né, que morreu, que horas, não sei o que, eles constataram que o, o rapaz estava morto, já fazia cerca de seis horas, tipo assim, ou seja, se, o corpo mostrava que já fazia tantas horas, que ele tava morto, ele teria chegado lá morto, ou então ele morreu durante a dança, e quem tomou o corpo dele, enquanto morto já, foi a entidade, a entidade que tava ali, usando o corpo já falecido do cara, e tipo, depois a hora que ela saiu, ele só desmontou, é um relato, eu não lembro o nome desse relato, quem aí lembra, deixa aqui, tá, mas é um lance parecido, outro relato, é, tem mais um, tem desse negócio de, da pessoa fazer o pacto, e depois falar que, que não, não quer mais, enfim, eu acho que é uma coisa séria, assim como promessa, tem outros relatos, por exemplo, o relato da mulher que, que prometeu pra alguma alma, que salvasse o filho dela do mar, que tava se afogando, que ela ia acender uma vela, e aí veio um, alguém, deu certo, o filho foi salvo, mas ela não acendeu vela nenhuma, e aí um dia, quando ela tava lá na casa dela, ela viu um rapaz, de sunga, de calção, não sei, no quintal da casa dela, e era a alma, falando que queria a vela, que ela não tinha acendido, então, gente, qualquer promessa, pacto piorou ainda, né, você tá lá, desse negócio, eu não sei como funciona, não sei bem, mas, é o que ele falou, se você não quer, então, se não quer terminar, então não começa a brincar, né, é, a coisa é séria, é, então, pessoal, esse foi o relato de hoje, espero que tenham gostado, deixem aqui nos comentários, sempre com respeito, tá, pessoal, por favor, respeitem aí, principalmente, outras religiões, tudo mais, podem deixar opinião, porém, com respeito, tá, é, tanto um quanto o outro aí, lembrando que tem opiniões e opiniões, crenças e crenças, mas vamos respeitar tudo, ok? e aí, e aí, e aí, Obrigado.